Não quero mais viver sozinho Estamos saindo aqui de Rio Branco, agora são duas da tarde no nosso horário lá, aqui é uma hora, estamos saindo daqui direto para Cruzeiro do Sul, César Menor de Fabiano lá hoje, já abarrotado já de gente, já sabemos que a cidade está empolgada, está esperando a gente por lá, estamos vazando agora. Meus olhos te viram triste, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito e o que ainda me resta... Alô galera, estamos aqui hoje na cidade Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, pensa no calor, mas está bom demais, graças a Deus nós estamos aqui, andando pelo Brasil inteiro é assim, a vida do artista, a gente anda pelo Brasil inteiro e fora dele, e chegamos a lugares assim, um lugar maravilhoso, um lugar muito virgem ainda, com a mata muito virgem, muito inexplorado, um lugar que vale a pena você vir conhecer, viu? A gente viaja pra fora do país, é lindo, maravilhoso, mas nós temos lugares aqui no Brasil, e é o caso do estado do Acre, tão lindo quanto lá fora, e que merece ser vindo aqui, fazer uma visita, viu? Um grande abraço, valeu! O governo do estado do Acre, o SEBRAE, apresenta na primeira noite, diz o Acre, César Minotti e Fabiano! Alla? Alla! Não me deixe só Não me deixe só